Muita dor, porque cada vez que aumentamos um ano na vida, é um ano de dor. Cada vez que a pessoa fica mais velha, já não sonha com o futuro, começa a ser uma partida. É verdade, mas pelo que não seja o caso da senhora ministra, sonha com o futuro, porque ainda precisamos. Sabemos que ser mais velho já não é fácil. Na idade da senhora ministra, se a transmissão está atropelada, não é acidente, é morte natural. Grande general. Se fosse jovem, podia fugir o carro. Por isso, nesse dia difícil, espero que a sua juventude descanse em paz e que a velhice te seja lenta.